Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Você vai mentalizar a sua vida e vamos entender qual o recado da Dona Maria Padilha. Opção 1, baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho azul. Adapte a sua situação, escolha o baralho que você mais se identificar e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos agora para quem escolheu a opção número 1, baralhinho roxo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Salve Dona Maria Padilha. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida no dia de hoje. Mentaliza a sua vida, por favor. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, adapte a sua situação. Para quem escolheu o baralhinho roxo, o recado da Dona Maria Padilha. Preste atenção aí, pessoal. Nesse recado que a Dona Maria Padilha manda te dar hoje. Então, pessoal. Dona Maria Padilha fala o seguinte para você. Quem quer novo amor virá um novo amor para você. Uma pessoa que vai trazer uma energia nova para a sua vida. Uma pessoa que vai te valorizar. Uma pessoa sincera. Uma pessoa positiva. Que vai entrar nos seus caminhos com uma energia de mudança, de novidade. Se a pessoa vai entrar na sua vida, ela vai te ensinar que não vale a pena você chorar por resto. Por coisas que saíram do seu caminho e que só magoaram o seu coração. Muita gente foi traída aqui, tá? Por uma outra pessoa. E fica com aquela energia ruim. Maria Padilha, Dona Maria Padilha fala para você que a novidade, a pessoa nova que vai chegar vai fazer você esquecer essa pessoa aqui em dois minutos, gente. Então, abra o seu coração, abra a sua mente para o novo amor, tá? Tem um novo amor nos seus caminhos que vai fazer total diferença para você. Você vai superar esses obstáculos e você vai se reerguer que ela fala, que ela pede para falar para você. A energia da Dona Maria Padilha está na sua vida. Para quem quer uma pessoa do passado, você vai ficar entre essa ou nesse novo amor e a pessoa do passado vai voltar na sua porta. Vai ter que engolir o orgulho dela e vai vir atrás de você novamente. Então, adapte a sua situação. Primeira situação. Para quem está sofrendo por alguém do passado, tá? Essa pessoa do passado vai voltar nos seus caminhos, mas você vai ficar em dúvida entre ela e uma outra pessoa. E a outra situação que tem aqui é que você que foi traída ou traído, tá? Passou por traição. Maria Padilha fala para você esquecer essa pessoa, não tem perdão. O novo amor vai fazer você realmente jogar essa pessoa para fora da sua vida. Para as outras situações que não tem a ver com traição, essa pessoa vai voltar para os seus caminhos querendo uma nova chance, mas você vai ficar entre ela e uma outra pessoa. Opção número 2. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Salve Maria Padilha. Opção 2. O baralhinho branco. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a sua situação. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção número 2, qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Bom, para você que tem uma pessoa que está querendo sair de casa, ou uma pessoa que já saiu de casa, Maria Padilha fala que essa pessoa volta para os seus caminhos, volta para casa. Não tenha medo. Essa pessoa vai voltar. Independente se for amor, se for filho, se for filha, Maria Padilha fala que essa pessoa vai voltar. Essa pessoa vai te pedir para voltar. E esse bloqueio vai acabar. Vai ter uma nova oportunidade, realmente, de vocês iniciarem uma vida juntos. Adapte a sua situação. Outra situação aqui. Dona Maria Padilha falando. Sua vida vai passar por uma grande mudança. Chegando para você uma sorte grande, onde você vai ter uma grande estabilidade. Uma nova oportunidade na sua vida irá acontecer. Oportunidade para um relacionamento sério. Oportunidade de um emprego que vai trazer uma grande mudança e alegria aos seus caminhos. Esses são os três recados aqui. Aqui saiu três recados que a Dona Maria Padilha mandou te dizer, tá bom? Viva a espiritualidade. Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque as rosas dela no comentário. Coloque o seu nome. Coloque o nome das pessoas que você gosta para participar da corrente de oração da Dona Maria Padilha. Salve a Dona Maria Padilha. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a sua vida. E vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para você, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Salve, Pombogira. Salve, Dona Maria Padilha. O que a Dona Maria Padilha tem para te dizer? Qual o recado da Dona Maria Padilha para você do número 3? Mentaliza aí e vamos ver. Então, presta atenção no que vai ser falado aqui, que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Dona Maria Padilha fala que você está sofrendo porque você é uma pessoa ingênua, tá? Você é uma pessoa que confia em todo mundo, por isso que você está sofrendo. Você que escolheu esse montinho, você está sofrendo por ser uma pessoa ingênua, ou por falar demais, ou até mesmo por feitiço. Tem gente aqui que está sofrendo por feitiço. Isso foi uma coisa jogada para você, tá? Alguém fez um feitiço para fechar os seus caminhos, por isso que as coisas não estão dando certo. A espiritualidade está dizendo, você está passando por provações, por dificuldade, por cobrança de entidades. Foi colocada no seu caminho. Aqui o conselho é para você fazer algum tipo de trabalho, faz uma consulta particular, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa da sua confiança, para ver o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Por quê? Sua vida necessita de abertura de caminho, necessita de novidades, tá bom? A espiritualidade está te falando isso. Para quem escolheu a opção 3, da Dona Maria Padilha. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Opção 4, o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha tem para te dizer hoje, agora. Salve, Dona Maria Padilha. Se você está nesse vídeo, não é por acaso, tá? Tem alguma coisa que é para você aqui nesse vídeo. Então, agradeça já a espiritualidade desde já. Vamos ver aqui qual o recado da Dona Maria Padilha para você que escolheu a opção número 4. Que delícia, a opção número 4. Presta atenção, pessoal, por favor. Quem escolheu a opção número 4, está vindo nos seus caminhos agora uma oportunidade. É uma entrevista de emprego, é uma reunião de negócio, alguma coisa que vai ser bem lucrativo. Muitos aqui vão ser contratados para trabalhos ou vão, na verdade, montar uma firma, uma sociedade, alguma coisa relacionada a dinheiro que vai te trazer prosperidade, está nos seus caminhos. Maria Padilha fala que vem dinheiro na sua mão, tá? Após uma conversa, após assinatura de papéis, após um encontro, após uma reunião aí, tá? Ou você foi fazer uma entrevista, você vai ser chamada, tá? Ou chamado. O importante é que vem melhoras na sua área profissional, na sua área, estabilidade. Maria Padilha fala que vai entrar dinheiro, vai ter movimentação favorável. Vem um emprego para quem precisa. Adapte a sua situação, porque são várias energias aqui. O importante é que a Maria Padilha traz o recado que se está difícil, há por pouco tempo que vem uma grande melhora aí para você. O que você estava planejando vai acontecer aí. Outro recado da Maria Padilha. Um novo amor chegando nos seus caminhos, seu caminho aberto para um novo amor. Não é nada do passado no seu caminho. Para quem escolheu esse montinho, é um novo amor que está vindo para mudar totalmente a sua vida aí, tá? Energia de um novo amor porque vai te trazer paz, vai te trazer prosperidade amorosa, vai te trazer uma harmonia, movimentação. E não demora. Esse novo amor chega rápido. Coloque nos comentários aí para a Dona Maria Padilha abençoar você, para você participar da corrente de oração da Dona Maria Padilha. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama e faça as suas afirmações para que a Dona Maria Padilha abençoe o seu caminho e gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí